Quem foi Jairo? Jairo foi um dos chefes da sinagoga nos tempos de Jesus. A história de Jairo ficou conhecida porque sua filha foi ressuscitada pelo Senhor Jesus. Jairo é mencionado nos três evangelhos sinóticos, embora Mateus não tenha registrado seu nome. Provavelmente de origem hebraica, o nome Jairo pode significar Javé Ilumina. Pouco se sabe especificamente sobre quem foi Jairo. Os escritos bíblicos não enfocam especificamente sua biografia, mas o milagre sobre sua filha. Mas alguns pequenos detalhes na narrativa bíblica nos ajudam a ter alguma ideia sobre a pessoa de Jairo. Jairo foi um chefe na sinagoga. Jairo ocupava uma posição importante. A bíblia diz que ele ocupava um posto honrado na sinagoga. O apóstolo Mateus, em seu escrito, diz simplesmente que Jairo era um chefe. Mas Mateus não explica que tipo de chefia ele exercia e nem mesmo informa seu nome. A palavra grega utilizada por Mateus sobre a ocupação de Jairo tem um significado amplo que inclui governador, chefe, líder, administrador e comandante. Contudo, são os evangelhos de Marcos e Lucas que aprofundam essas informações e qualificam o tipo de chefia de Jairo. Marcos e Lucas dizem que Jairo era um dos principais da sinagoga. Do grego, que eu não vou saber pronunciar aqui. Essa mesma expressão pode ser traduzida como chefe da sinagoga, príncipe da sinagoga ou dirigente da sinagoga. A sinagoga, basicamente, era uma assembleia de judeus que se reunia para orar e se dedicar à leitura e exposição das escrituras. A sinagoga era governada por um grupo de anciões, dos quais um deles era Jairo. Esses anciões eram responsáveis por manter a boa ordem nas reuniões da sinagoga. Ele selecionava os mestres e os leitores que se ocupariam nas reuniões pela leitura e exposição das escrituras e aqueles que conduziriam as orações. Então, os principais da sinagoga examinavam os discursos dos oradores para garantir que tudo fosse feito da maneira correta. Também é verdade que algumas sinagogas tinham apenas um administrador. De qualquer forma, fica claro que Jairo era uma pessoa influente, que ocupava uma posição importante e contava com certos recursos. Jairo foi alguém que reconheceu o poder de Jesus. Jairo era um homem importante, mas isto não o privou de viver um drama familiar. Sua única filha, uma adolescente de 12 anos, havia adoecido gravemente. Tão logo Jairo foi ao encontro de Jesus. Provavelmente Jairo morava na cidade de Cafarnaum e isto pode ser um indicativo de que ele já havia escutado sobre as maravilhas realizadas por Jesus. Ao chegar diante de Jesus, Jairo se prostou e lhe pediu que ele curasse sua filha. Mas antes mesmo que Jesus chegasse à sua casa, a menina acabou falecendo. Porém Jairo escutou as seguintes palavras de conforto e encorajamento do mestre. Não temas, crê somente. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, havia muitas pessoas reunidas para o funeral. Mesmo com a incredulidade geral daquelas pessoas, o chefe da sinagoga continuou confiando plenamente no Senhor Jesus. E pôde ver sua filha ser verificada milagrosamente. Realmente Jairo aparece muito rapidamente na Bíblia Sagrada. Mas ainda assim, ele é um grande exemplo de alguém que creu na pessoa de Jesus Cristo. Apesar das circunstâncias que testaram sua fé. Apesar das circunstâncias que testaram sua filha.